E eu e Mary Jane, vamos nos divertir muito! E eu acho que é muito bom! Peter! Para! Para! Sou eu! Senhor Osborne. Peter, eu sou muito grato a você. O senhor matou aquelas pessoas na sacada. O duende matou. Eu não tive nada a ver com aquilo. Não, não deixe que ele me possua de novo. Eu imploro. Proteja-me. Ele tentou matar a tia May e tentou matar a Mary Jane. Mas não você. Eu tentei impedir, mas não pude evitar. Eu nunca machucaria você. Eu sempre soube que se algo acontecesse a mim, era com você que eu podia contar. Você, Peter Parker, me salvaria. E assim foi. Eu sou grato a você. Me dê sua mão. Acredite em mim, como eu acreditei em você. Eu tenho sido um pai para você. Seja um filho para mim agora. Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker. Vá com Deus, Homem-Aranha. Peter. Não conte ao Harry. Tchau, tchau.